Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e hoje com o tema Saindo do Caminho do Fracasso Nós vamos estar meditando, aprendendo, sendo ministrada pelo Espírito Santo e trazendo uma palavra de ânimo para a sua vida, uma palavra de conforto uma palavra de encorajamento para as nossas vidas Eu creio que o Espírito Santo, Ele falará aos nossos corações trazendo para dentro de nós uma transformação de dentro para fora Se você puder ler comigo no livro de Lucas, capítulo de número 24 a partir do versículo de número 13 que fala sobre os discípulos de Jesus no caminho de Emaús Naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús distantes de Jerusalém, 60 estados e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e ia com eles Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer Então, Jesus lhe perguntou O que é isso que vos preocupa? E de que ídes tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos Um, porém, chamado Cleópas respondeu, dizendo És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias Ele lhe perguntou Quais? E eles lhe explicaram O que aconteceu a Jesus O Nazareno que era varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificado O que aconteceu nesse caminho foi que havia dois discípulos de Jesus Jesus havia morrido e eles estavam aguardando algo acontecer E a Bíblia diz que passou-se um dia passou-se o segundo dia No terceiro dia aqueles dois discípulos eles decidem voltar para Emmaus Emmaus significava muito para aqueles discípulos porque muitos deles residiam naquela cidade muitos deles deixaram tudo em Emmaus para seguir a Jesus e eles decidiram voltar para Emmaus e o texto nos relata que esses dois discípulos a caminho da cidade de Emmaus eles começam a conversar um com o outro e discutir sobre aquilo que havia acontecido de tudo aquilo que havia ocorrido na vida deles nos últimos dias e nós vamos hoje aprender algumas coisas quando nós entramos no caminho de Emmaus o interessante é que enquanto eles conversavam enquanto eles discutiam lhe apareceu Jesus Jesus lhe aparece e começa a indagar a eles a respeito do que eles estavam reclamando a respeito do que eles estavam falando a respeito do que estava trazendo sobre eles uma tristeza um sentimento de fracasso um sentimento de derrota e eles frustrados decepcionados desiludidos porque esperavam que Jesus fosse trazer o reino dele ali um reino físico mas Jesus ele trouxe o reino espiritual só que eles esperavam que eles iriam ficar livre daquelas autoridades que o perseguiam mas quando eles estavam no caminho de Emmaus Jesus lhe aparece e Jesus vem com o seu poder com a sua presença e traz eles de volta para o lugar da onde eles não deveriam sair eles deveriam ter ficado junto com os outros discípulos aguardando o que estaria por vir mas nós podemos considerar que o caminho de Emmaus é um caminho da decepção o caminho do desespero o caminho da falta de fé o caminho até mesmo da desobediência mas também podemos considerar que o caminho de Emmaus é um caminho do resgate para nos trazer de volta a promessa do Senhor para trazermos de volta ao cumprimento daquilo que um dia o Senhor prometeu a mim e a você talvez você por algum motivo talvez está esperando há muito tempo que o Senhor faça o que Ele falou que ia fazer você tenha voltado retornado para o caminho de Emmaus o caminho do fracasso o caminho da falta de fé e você talvez esteja ali indagando murmurando reclamando porque que não aconteceu o que houve lembrando somente das coisas ruins e aqueles discípulos eles esqueceram de quanto o Senhor Jesus abençoou a vida deles de quanto o Senhor demonstrou o seu poder de quem Ele era de quanto o Senhor ensinou o caminho para o nosso Senhor Deus Pai eles esqueceram de quantas vezes o Senhor curou de quantas vezes o Senhor demonstrou os milagres eles presenciaram isso mas nesse momento no caminho de Emmaus o que aqueles dois discípulos estavam só lembrando eram de lembranças do passado e lembranças ruins de que Jesus havia sido morto de que Jesus havia sido crucificado e de que havia sido derrotado e que aquilo que eles esperavam não havia acontecido eu quero dizer para você querido que nos assiste nesse momento Jesus Ele jamais esquece um filho seu Jesus Ele jamais esquece um filho um servo fiel aqueles que o aguardam aqueles que perseveram aqueles que não saem do lugar onde Jesus o colocou não saia desse lugar tenha fé tenha perseverança não fique se lamentando talvez pelas coisas ruins que aparentemente estão à sua frente mas foque naquilo que o Senhor falou que vai fazer naquilo que Ele falou naquela promessa que Ele te falou naquele momento em que o Senhor liberou uma palavra de vitória para a sua vida o caminho de Emmaus é um caminho onde nós lembramos muito as imagens do passado a Bíblia diz lá no versículo de número 14 no texto de Lucas 24 que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas era isso que aqueles dois discípulos faziam eles iam conversando e havia muita coisa para se lembrar mas eles se lembraram somente das coisas ruins e existe a psicologia ela afirma que muitos de nós muitas pessoas ser humano ele tem uma queda a se lembrar mais das tragédias do que das coisas boas ele tem a tendência a se lembrar mais das desgraças do que dos momentos bons e no livro de Lamentações de Jeremias tem um texto que diz lá no versículo de número capítulo 3 versículo 21 que nós devemos e que nós temos que trazer para nós trazer a nossa memória aquilo que nos dá a esperança eu tenho que tentar e focar nos meus pensamentos naquilo que me dá esperança naquilo que me faz acordar pela manhã e dizer Senhor coisas boas vão acontecer o céu vai se abrir ao meu favor não eu acredito que aquilo que o Senhor me prometeu vai se cumprir é isso que lá em Lamentações de Jeremias eles nos ensinam que nós devemos eu quero trazer a minha memória aquilo que me dá esperança e existem muitas pessoas que não conseguem viver o presente viver o hoje e ficam presas ao passado ficam presas às lembranças de perda às lembranças em que tiveram muito ruim à beira da morte não conseguem se livrar desses pensamentos e vivem o seu passado o passado bate a porta todos os dias eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nesse momento saia do passado olhe para o futuro porque o futuro que Deus tem para você é um futuro glorioso em nome de Jesus eu libero essa palavra e eu creio em nome de Jesus e por estarmos de olho de olhos no passado num passado trágico nós não conseguimos viver o presente e focar no futuro a esperança ela torna a coisa do passado uma decepção e a decepção ela mina a esperança e nos impede de ver a realidade e nos faz retroceder ao passado olha que interessante esta frase a esperança se torna coisa do passado quando nós focamos no passado aí a decepção ela mina vem o sentimento de decepção de frustração de fracasso e essa decepção ela impede de ver a realidade e nos faz retroceder ao passado às vezes muitos querem regressar e lá no livro de êxodo no capítulo de número 14 no versículo 11 e 12 nós vemos uma história muito conhecida que é o povo de Israel o povo de Israel eles tinham sido libertos através de Moisés do Egito e eles começaram a caminhar a terra para a terra prometida eles começaram a caminhar a promessa que havia sido liberada uma terra que manasse leite e mel só que quando eles se deparam com aquele momento de dificuldade aquele momento de luta quando eles se deparam com o mar vermelho eles começam a querer regressar eles dizem olha melhor para nós nos retornarmos para o Egito porque lá nós estávamos seguros só que aquele povo eles precisavam ter uma mente liberta a mente daquele povo estava cativa eles estavam acostumados com aquela vida de escravidão mas o Senhor queria mostrar e dar para ele uma vida numa terra uma terra que manasse leite e mel Deus queria trazer para aquele povo o cumprimento da sua palavra e muitos de nós queremos voltar ao passado voltar uma vida de pecado voltar uma vida de prostituição voltar uma vida de derrota de tristeza por conta da diversidade não acredita na palavra que foi liberada e em Romanos no capítulo 12 diz que nós devemos não nos conformar com o século com esse século com as coisas desse mundo mas transformar-nos pela palavra de Deus pela renovação do nosso entendimento para que eu e você possamos experimentar qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus transformar nossa mente transformar o nosso pensamento através da palavra de Deus porque a fé ela vem pelo ouvir e cada vez que eu ouço a palavra de Deus cada vez que eu escuto a palavra de Deus a minha fé ela é aumentada e a minha mente ela é transformada existe muitas pessoas que não conseguem enxergar algo novo porque essa mente está cativa ao Egito e o segundo a segunda experiência que nós temos nesse caminho de Emmaus é quando nós sofremos decepções lá no versículo de número 17 21 a Bíblia diz que eles Jesus lhe perguntou o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando a medida que caminhais e eles pararam entristecidos ele a diz assim olha nós esperávamos que fosse ele que havia de nos redimir de Israel mas depois de tudo isso que aconteceu depois de vermos Jesus sendo apedrejado humilhado crucificado morto e já é o terceiro dia e desde que essas coisas aconteceram nós estamos sem saber o que fazer eles focaram o sofrimento na decepção daquele momento eles esperavam uma coisa de Jesus e receberam outra completamente esperavam a vitória e se acharam derrotados eles esperavam reino político e receberam reino espiritual eles esperavam guerra e receberam a paz aparentemente talvez você pense olha já acabou está tudo derrotado eu não consigo mais acabou mas não é isso não acabou não não pense que essa derrota é para ficar na sua vida Deus quer te levar um caminho de vitória Deus quer que você saia do caminho do fracasso Deus quer que o inimigo ele que pense que ele é um derrotado não ache que você é um derrotado porque é o Senhor Jesus que dá a última palavra e ele vai ao seu encontro nesse momento e diz para você volte ao caminho que antes de você estava a Bíblia também fala que Deus ele coloca diante do homem dois caminhos o caminho da bênção e o caminho da maldição e Deus diz assim olha filho escolhe pois o caminho da bênção porque farei você prosperar porque no caminho da bênção você vai viver e vai viver com tudo aquilo com todos os cumprimentos que eu tenho para você Jesus existe Jesus está conosco não creia que essa vida de fracasso é sua não aceite isso mas saia do caminho da decepção e isso sabe acontece quando nós não compreendemos o trabalhar de Deus na nossa vida e achamos que tem que ser da nossa maneira aqueles discípulos eles acharam que tinham que ser da maneira deles eles acharam que tinha que ser conforme aquilo que eles queriam eles estavam cabisbaixos tristes por não entender mas lá em Romanos capítulo 8 versículo 28 a palavra de Deus diz que tudo tudo que acontece na vida do ser humano coopera para o bem daqueles que amam a Deus em João capítulo 3 versículo também 13 capítulo 13 versículo 7 diz também que o que Jesus ele faz agora o que Deus faz agora nós não podemos compreender todavia nós vamos compreender mais tarde hoje talvez você não entenda o que você está vivendo hoje talvez você pense eu nasci para viver uma vida sofrida quantas pessoas a gente ouve dizendo isso que nasceu para viver uma vida de derrota mas não é isso não é isso que Deus tem para a sua vida amanhã você vai compreender mas para que você compreenda receba aquilo que Deus tem a vontade dele na sua vida você precisa permanecer no lugar aonde Deus te colocou e por terceiro nós passamos pelo caminho pela experiência do caminho de Emmaus quando nós desconhecemos as escrituras o caminho da cegueira aonde nós não conseguimos ver a atuação de Deus aqueles dois discípulos eles ouviram Jesus dizer que ele não os deixaria um órfão que ele iria rogar o pai que enviasse o consolador oh aleluia Deus não te deixou só você não está só Deus Jesus ele afirmou isso na sua palavra eu vou para o meu pai mas eu rogaria a ele que vos envie o consolador no versículo 27 nós vemos que Jesus ele fala ele fala sobre Moisés o discorrer de todos os profetas o que havia sido exposto a respeito de todas as escrituras de tudo aquilo que estava para acontecer e nós só conhecemos a Jesus e sabemos da sua vontade através dos seus mandamentos através das escrituras do Senhor lá no livro de Marcos no capítulo de número 12 versículo 24 diz assim errais por desconhecer as escrituras e o poder de Deus o povo perece muitas das vezes por falta de conhecimento de entendimento e eu só desfruto quando eu entendo eu só desfruto aquilo que Deus tem para a minha vida aquilo que a palavra de Deus tem para a minha vida quando eu entra na minha mente no meu entendimento e Paulo ele afirma a Timóteo no livro no capítulo 3 versículo 16 ele diz a palavra de Deus ela é para o nosso ensino para a nossa edificação quando muitas das vezes nós entramos pelo caminho do fracasso é porque nós desconhecemos aquilo que é direito nosso a Bíblia diz que nós somos herdeiros e corre herdeiros em Cristo Jesus aleluia existe uma herança existe uma vida eterna existe promessas de abundância de vida sobre a sua vida tome posse neste dia desta palavra saia do caminho do fracasso e levante a sua cabeça e vá à frente ou então volte para onde o Senhor Jesus designou para que você ficasse e é na palavra de Deus que também nós temos as grandes promessas de Deus para as nossas vidas e é por isso que nós temos que nos apegar aquilo que Jesus diz aquilo que Jesus nos ensina e não aquilo que nós achamos não aquilo que nós pensamos ah eu acho ah eu penso que deveria sim eu penso que Jesus ele poderia ter feito isso eu penso que Jesus ele poderia ter agido dessa forma não abra a Bíblia a palavra de Deus e medite naquilo que Deus vai falar para você e tudo o que aconteceu na vida daqueles dois discípulos que estava acontecendo estava tudo escrito tudo estava sendo previsto por Jesus que Jesus ele iria passar por tudo aquilo mas quando nós deixamos de ver Jesus ao nosso lado é porque a gente perde a visão da palavra aqueles discípulos eles não enxergavam mais Jesus ao lado deles Jesus estava junto com eles naquele caminho no momento que eles estavam murmurando achando que tinha sido fracassado Jesus ali Jesus ele nunca nos deixa só Jesus ele sempre estará de braços abertos Jesus sempre estará conosco até a consumação o Espírito Santo de Deus estará conosco até a consumação do século até a volta de Jesus aleluia louvado seja o nome do Senhor e eu te pergunto nesse momento como é que está a sua vida com relação a aplicação da palavra de Deus você tem se voltado para a palavra de Deus você tem dado ouvido aquilo que Deus falou para você você tem trazido a sua memória aquilo que dá esperança a você não deixe o inimigo colocar palavras de fracasso na sua vida em nome de Jesus se você tem sido estado firmado naquilo que é a verdade de Deus naquilo que é a promessa de Deus né você não vai ser levado pelas frustrações desse mundo pelas decepções pelo passado não se você tem se dedicado a ler a palavra de Deus se você tem se dedicado a estudar a palavra de Deus o soberano Deus o eterno Deus ele através da sua graça da sua misericórdia ele se chega até você e mesmo né você estamos na experiência do caminho de Emmaus ele se aproxima de você ele traz para você novamente te leva ao caminho da vida Jesus ele diz eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim se aproxime novamente de Jesus volte para Jerusalém volte para o lugar onde o Senhor né tem as promessas dele para a sua vida talvez você esteja decepcionado com muitas pessoas talvez você esteja decepcionado com a igreja né talvez você esteja decepcionado com algum irmão com algum pastor com algum líder com seu marido com a sua esposa com seus filhos com seus amigos com esse mundo mas Jesus ele está aguardando você ele está esperando você voltar para que ele volte novamente para você e a Bíblia diz que aqueles dois discípulos eles voltaram para o caminho onde eles estavam junto aos discípulos junto a entregação do povo de Deus e ali a palavra de Deus diz que eles compartilharam com tudo aquilo que havia ocorrido na vida deles e sabe o que aconteceu enquanto eles estavam ali houve um momento em que Jesus apareceu para eles e eles foram novamente né fortalecidos eles foram novamente enxertados na videira e os olhos deles se abriram para o novo de Deus para aquilo que Deus havia falado e a fé deles aumentaram novamente aqueles discípulos eles tiveram a sua vida transformada porque eles voltaram para o caminho da bênção o caminho da vida e a solução para a minha vida e para a sua vida a solução das suas dores a solução das suas feridas é sair do caminho de Emmaus como eu falei né lá em João no capítulo de versículo de número 14 versículo 6 Jesus ele diz eu sou o caminho ele é o caminho ele é o caminho que vai te dar vitória mas nós podemos nos lembrar que a solução está ao nosso lado a solução é só deixar Jesus nos abençoar e ele reforçar novamente os nossos ânimos trazer a nossa memória aquilo que nos dá a esperança e eu te falo nesse momento saia do caminho de Emmaus venha para o caminho que é Jesus talvez você ainda não tenha tido nenhuma experiência com Jesus talvez você nunca tenha vivido um momento de milagre com Jesus eu te convido nessa hora a vir para o caminho de Jesus e aceitar esse Jesus e receber esse Jesus novamente talvez você precisa talvez você esteja tão distante do caminho de Jesus talvez você esteja tão próximo da morte da morte espiritual da morte física e nesse momento eu te convido venha para o caminho que é Jesus eu espero que você não deixe que a solução que imediata dos seus problemas desapareça eu espero que você deixe isso desaparecer da sua frente e que você venha estar com a memória cheia das promessas de Deus porque Jesus ele está vivo a Bíblia diz que Jesus ao terceiro dia ele ressuscitou eles tiveram um momento com Jesus novamente a Bíblia diz que eles tiveram um momento eles cearam com Jesus novamente Jesus partiu o pão com eles ali e Jesus nos ordenou um mandamento que era para fazer aquele momento cearmos com ele compartilhamos o pão e o vinho é o momento aquele momento que nós estamos participando da ceia é o momento que nós estamos trazendo a memória o passado o presente e o futuro estamos trazendo para dentro de nós um futuro glorioso estamos trazendo para dentro de nós a palavra de vida dizendo olha Jesus ele morreu Jesus ele sofreu ele foi crucificado mas Jesus ele ressuscitou Jesus ele está vivo e ele vai voltar para nos buscar Jesus vai voltar para nos buscar você crê nisso? você crê nesta palavra que diz que Jesus ele voltará para buscar a sua noiva para buscar o seu povo aqueles que permanecerem fiéis no caminho da bênção no caminho que ele ordenou não deixe que o inimigo te tire desse caminho não deixe que Satanás volte você para o caminho de Maús que te leve para esse caminho talvez você esteja no começo do caminho de Maús talvez você esteja no meio talvez você esteja achando que até o fim mas eu libero uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus não é o fim esse deserto não é para você morrer Deus vai te dar um alimento sólido já está te dando nesse momento um alimento que na sua alma no seu espírito Deus vai fazer com que você veja o seu futuro e que você venha morar com ele juntamente com todo o povo de Deus juntamente com todos aqueles que forem fiéis ao Senhor que permanecerem firmes no caminho da bênção e você nesse momento você vai ligar para o diz que paz e vai fazer o seu pedido de oração você vai colocar aquilo que está te levando para o caminho do fracasso você vai pedir as orações dos santos e nós vamos estar orando pelo seu pedido após o intervalo nós vamos estar clamando ao Senhor pedindo que o Senhor envie os anjos dele ao seu favor para te tirar desse caminho para te tirar desse lugar onde você está estagnado preso onde você está acorrentado talvez você não consegue enxergar os seus olhos estão com escamas te impedindo de ver a atuação impedindo de você ver que Jesus está contigo e nesse momento você vai estar ligando para o diz que paz e você vai estar pedindo o seu pedido com fé crendo que o Senhor ele vai ouvir as nossas orações crendo que o Senhor ele vai te levar de volta para o caminho de onde você não deveria nunca ter saído nós vamos para o intervalo e já já nós voltamos para nós orarmos junto com você eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus para mim amém